O seu bolso fica mais feliz nos supermercados Planalto. Leite condensado, apenas 15 milhões de reais. Chicletes, apenas 2 milhões e 200 mil reais. Pizzas, apenas 32 milhões e 700 mil reais. Sobremesas diversas, apenas 123 milhões de reais. Iogurte natural, apenas 21 milhões e 400 mil reais. Laranja Mamata Aquilo, apenas 89 mil reais. Supermercados Planalto, o melhor com o seu dinheiro. Ofertas válidas enquanto durarem os mandatos. Milhões de e-mail de lata de leite condensado. Fala pra puta que o pariu! Pessoal, aqui o deputado federal André Janones, hoje dia 27 de janeiro do ano de 2021. Acabei de sair da Câmara dos Deputados. De um evento sobre combate à corrupção. Onde a gente discutiu mecanismos de combater a corrupção. E de principalmente aproximar o povo, a sociedade dos governantes. Saindo do evento, do seminário, do debate. Eu vim até um restaurante aqui na nossa capital federal. Aqui ó, ali o nome do restaurante. Nativas e vim aqui pra almoçar. Quando eu fui entrando no restaurante, eu fui informado pela direção. É um restaurante particular, qualquer pessoa pode chegar e almoçar. Eu fui informado pela direção de que eu não poderia entrar. Porque o presidente da república fechou o restaurante pra uma festa privada. entre apoiadores e artistas. Vejam bem, um dia depois do escândalo do leite condensado, das pizzas, do chiclete. Um dia depois, um dia depois desse assunto explodir pra todo o Brasil. Eu venho aqui como cidadão comum. Não tô aqui como deputado, como parlamentar. Não, tô aqui como cidadão comum. Eu venho entrar no restaurante pra almoçar. Eu sou barrado. Porque segundo as informações, o presidente da república fechou o restaurante pra uma recepção privada. Então hoje só pode adentrar o recinto do restaurante. Toma de mascar também vai, viu gente? É o grande final. Você passa pra mim, por favor? Mas o que eu tô fazendo aqui, qualquer outro político, qualquer outro presidente que tivesse, eu ia mostrar isso. Que é um país que fala que tá quebrado, o país não tá quebrado não. É isso aqui, ó. 86,48. 86,48, viu gente? Você que é brasileiro, você que é pagador de imposto, é você que é o patrão de verdade. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma comparação. Vocês tão vendo isso aqui, essa cestinha, né? Esse carrinho que eu fiz lá no supermercado. Agora olha isso aqui. Isso aqui é um OBS. E como essa aqui tem espalhada no Brasil inteiro, igual essa aqui. Sabe, abandonada. Como creche, como escola, como hospitais. Isso precisa acabar. O que que é prioridade nesse país? Prioridade nesse país é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Aqui, ó. 15 milhões de leite condensado. Tá? Tá aqui, ó. Agora, 16 milhões de leite em pó. Tá aqui, ó. Agora, 21 milhões de orgute. Tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. 5 milhões de uva passa. Tá aqui. 31 milhões com refrigerante. Tá aqui. Agora, 3 milhões com pizza. Tu termina em pizza, né gente? Chiclete. Agora aqui, ó. Quase 1 milhão e 800 com chantilin. Agora, pra finalizar o grande final. Chiclete. Sabe quanto? 2 milhões de reais de chiclete. Isso pode um país? Agora eu quero falar uma coisa pra você. Pra você compartilhar esse vídeo pro Brasil inteiro. Isso, quem tá usando isso aqui é o nosso excelentíssimo presidente da república. Jair Messias Bolsonaro. Poderia ter sido qualquer outro presidente que eu tava questionando. Ah, então você tá fazendo isso porque você é esquerdo. Não. Eu sou brasileiro. Eu quero um país melhor. Um país justo. Sabe? Botar político no lugar dele. Política é empregado, povo. Nós somos pra servir vocês. Não é pra ser servido, não. Isso precisa acabar. Sabe? Tá precisando vacinar o país inteiro. Você é vacinado? Gastando isso aqui, ó. Sabe quanto ficou isso aqui? 2 bilhões de reais com isso aqui, ó. Sabe? Quando tem gente aí numa fila do hospital. Quando tem gente precisando de vacinar. Sabe? Auxílio emergencial gastando quase 2 bilhões pra servir político. Sabe? Isso precisa mudar. Compartilha esse vídeo aí. Tamo junto. 1 bilhão e meio de lata de leite condensado. Olha pra puta que eu pariu. Eu tô deixando o rabo de vocês, de vocês, de imprensa, essa lata de leite condensado. Eu tô deixando, 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 eu Obrigado.